Música Ó, vamos falar dos esportes aqui de Mato Grosso do Sul, vamos conhecer aí uma atleta de 53 anos Que conquistou oito medalhas, sendo sete de ouro e uma de prata no Grand Prix Mercosul de Atletismo Que foi disputado em Porto Alegre, Carol, conta pra gente Se desafiar e colocar o corpo e mente em uma sintonia e ignorar as barreiras do tempo Foi o que fez a sumatogrossense Lúcia Aguiar Pinheiro de 53 anos Foi no atletismo que ela se encontrou e hoje faz história A atleta conquistou na última semana oito medalhas, sendo sete de ouro e uma de prata Ela participou do 16º Grand Prix Mercosul de Atletismo Que foi disputado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Representando o Mato Grosso do Sul Lúcia Aguiar participou do desafio internacional que reuniu os melhores atletas do Brasil Argentina, Paraguai e Uruguai Música Ela correu oito quilômetros de Grosso, 800 metros, 1.500 metros Além das provas de S de 5.000 e 10.000 metros Além de participar de dois revezamentos 4x100 e 4x400 A atleta também ganhou medalha de prata nos 400 metros Música Israel, ela mandou um vídeo pro RCN Sports contando como foi mais essa conquista Diz pra gente, dona Lúcia Bom dia galera do Mato Grosso do Sul Já em casa, já cheguei ontem Graças a Deus Agradecer a todos, primeiramente a Deus A minha família Meu esposo Chico As minhas filhas Uli, Luana, Luciana Com todo o apoio que tenho Vocês também que deram toda essa Essa ajuda, assim, tipo, força, né Torcendo por mim E graças a Deus deu tudo certo, né Em Porto Alegre No Master Mercosul De Atletismo E graças a Deus estou aqui, ó Feio de medalhas Do nosso estado Tá Assim que fico muito feliz Com todas essas medalhas aqui pro estado Isso é muito fruto de muita dedicação Muita força de vontade De representar o nosso estado Em qualquer lugar que for Aqui, em outro país Estar aí pronta pra isso Pra estar representando o nosso estado Trazendo medalha pro nosso estado Agora sim, diretor Vamos falar aí de videogame Jogos eletrônicos E a Carol trouxe aí pra nós aí Uma matéria muito importante Sobre a retrospectiva Da Twitch O Twitch Recap 2021 Já está sendo enviado Para os usuários da plataforma De lives e jogos da Amazon O Recap é uma retrospectiva do ano Apresentando seus números Conquistados na Twitch Como a quantidade de horas ao vivo As categorias que seus espectadores Mais assistiram O número de seguidores únicos Entre outros Além disso O Twitch Recap também mostra As estatísticas dos espectadores Como a quantidade de mensagens Enviadas por você Seus canais mais assistidos E os emotes mais utilizados No chat E hoje no RCN Sports Eu vou ensinar você Como receber a sua retrospectiva Pelo e-mail O primeiro passo É ir na página inicial da Twitch Clicar na sua foto de perfil No canto superior direito E selecionar configurações Estando nas configurações Clique em notificações Nas notificações Clique em por e-mail Na opção por e-mail Vá arrastando a página pra baixo Até encontrar a opção marketing Se ela já estiver marcada Basta aguardar para que a Twitch Lhe envie a sua retrospectiva Caso contrário Clique nela Para que o e-mail Seja enviado O tempo que leva Para receber o Twitch Recap Pode variar de usuário Para usuário Mas vale ressaltar Que alguns usuários Apontam que receberam Apenas a retrospectiva De espectador Ao invés das informações De suas transmissões Ainda não está claro Se a Twitch enviará Dois e-mails Caso você seja Tanto streamer Como espectador No site A teoria É que de streamers Afiliados Ou parceiros Da plataforma Receberam apenas A versão de criador De conteúdo Mas não há Confirmação Sobre essa informação Caso você tenha Feito passo a passo E ainda não recebeu A mensagem Do Twitch Recap 2021 Não esqueça De verificar A caixa de spam Do seu e-mail Para ver se a retrospectiva Não caiu ao lado De mensagens Indesejadas por engano